Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, um ótimo domingo para você, é muito bom te receber aqui no canal e hoje nós vamos reagir aos dois novos gameplays de Lies of Pee, esse game que há anos a gente está aguardando e estamos sim agora no mês do seu lançamento. O jogo lança oficialmente no dia 19, vai estar no Day One para Game Pass e também é um game que caso você compre a versão Deluxe, você vai ter acesso 72 horas antes, acredito que seja no dia 16, aí você vê se vale a pena, caso você tenha um Xbox, com certeza vale a pena você esperar no Game Pass, caso não, aí você avalia. Bom, são dois gameplays que foram disponibilizados em 4K, mostrando bosses, algumas coisas assim e como eu ainda não vi, não reagi aqui com vocês, eu gostaria de estar vendo junto, deixa o seu like se você puder e quiser, claro, e se não for inscrito no canal, sinta-se à vontade para poder fazer parte da família também. Então bora lá, vamos ver qual é que é desses gameplays de Lies of Pee, os Souls do Pinóquio, né? Bora lá! A demo já está disponível em todas as plataformas, tá galera? Até dia 5, se você não jogar a demo até dia 5, você não vai jogar mais, porque vai ser retirado. Ah, mano, fascinação! Ah! Cara, cara, que louco esse palhaço, mano! Tem que explodir a bomba que está atrás dele, o negócio aqui. A musiquinha da fascinação, que legal! Vai desmonetizar, mas tudo bem, vai fazer o quê? Cara, a ambientação desse jogo é um negócio a se elogiar demais, né, meu? É muito bonito, cara. Pô! Ah, olha aí, esse traje que ele está utilizando é da Deluxe Edition. O traje e o óculos também. Nossa, mano, olha essa ambientação, velho. Olha, olha esse lugar. Marionete! Olha lá! Eita! Olha lá, mano, é um boneco-aranha que está controlando as marionetes lá embaixo, ó. Nossa, mano, que sinistro. As pernas! Com sato alto. Maravilhoso. Meu Deus, mano, maravilhoso. Caramba, velho, o design desses bichos é maravilhoso, cara. Esses autômatas, né? Cara, como esse jogo está bonito, velho. Mano, mano, que bizarro isso aqui. Vamos lá. Nossa! Puxa encarnou o Jiraiya ali. Espada Olímpica! Pum! Mano, tá muito bonito. Muito bonito. Caramba, velho. Ah, menina que tá cantando. Eu não consigo cantar mais essa doença de petrificação, não sei o quê. Ô, louco! Olha o tamanho da ferramenta, velho. Caraca! 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 Mano, que bagulho lindo, velho Nossa, que negócio bonito Meu Deus, velho Cara, que bagulho lindo isso aqui, mano Caraca, é muito bonito, velho Vamos ver o outro gameplay agora Cara, a variedade de arma, mano, é absurda, né Que isso, cara Boneco arretado Que louco Eu não tinha visto isso aqui ainda não Volta aí Ah lá, mano Que arma doida que ele tá usando, velho Caraca Sinistro Mano, os lugares Os lugares são absurdos O que é isso, mano? Nossa, que sinistro Que isso, cara Pô, isso aí não é automata não, velho Que isso É uns bagulho orgânico isso aí Nossa Ô, louco Virou Dead Space, velho Essa arma Essa força Muito louca, velho Caraca Caraca Caraca! Não, mano. Volta aí, volta aí, volta aí. Nossa, que lindo, velho. Olha a roupa dele ficou toda embebecida de sangue, vinho, sei lá o que é isso. Vamos lá. Olha a roupa dele ficou toda embebecida de sangue, vinho, sei lá o que é isso. Caraca, mano. Muito brabo. Cara, o lance da roupa ficar toda suja de óleo, de gosma, de sei lá o que, é muito legal, né? Que isso? 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 Worke. Wongéss, ah. Quanto no Xbox, quem tem a Xbox? Werkar, pega isso no Game Pass, mano. Eu sei que você não vai jogar três dias antes, né? Você vai jogar aí no lançamento, mas, cara, são três dias só pra guardar e você vai economizar 300, 350 pau, mano. Saca? Então vale mais a pena jogar no Game Pass se você tem o Game Pass assinado, né? Olha só, no Xbox, 50 conto mais barato. Vale muito mais a pena comprar no Xbox ou no PC que sai muito mais barato. Eu não sei o que acontece com a Playstation, velho. Olha aí, a versão padrão do jogo tá 250 reais. A versão Deluxe tá 300 conto. 300 conto tá a versão padrão no Playstation. Não compensa pegar lá, na moral mesmo. Olha aí. Olha. A edição padrão, 250. A versão Deluxe, 300 conto. E no PC, na Steam, mesma coisa, velho. Na Steam, os valores são exatamente os mesmos valores do Xbox. Então o Playstation é o pior lugar pra você poder comprar isso no quesito tutu, mano. Mas, sendo bem honesto, se você assina o Game Pass, não vale a pena comprar o game. Espera aí três dias, né? No lançamento, você vai estar jogando ele. Galera, eu tô muito ansioso pra poder jogar A Lies of Pi. Não vou mentir pra você, não. Esse jogo tá no meu radar há muitos anos, né? E eu fiquei tão feliz quando eles deram a data. E tô mais feliz agora que a gente tá no mês de lançamento, né? Lembrando, pela última vez, nós estamos no dia... Mano, a gente tá no dia 3, brother. Você tem dois dias pra poder testar a versão de demonstração do jogo. Seja no PC, no Xbox ou no Playstation, né? Vai ser removido, né? Pelo menos saiu aí uma notícia de que vai ser removido todas as versões de demonstração. O que eu acho zoado pra caramba isso, tá ligado? Pô, cara, tantos jogos são lançados e continuam as versões de demonstração na loja pra galera poder testar e tal. Mas A Lies of Pi, aparentemente, não. Dia 5, a versão de demonstração vai ser removida de tudo quanto é lugar. Então, jogue, se você ainda não jogou. É maravilhoso, tá bom? Beijão no seu coração. Comenta aí o que você achou desse gameplay. Eu fiquei muito feliz em ver que a gente vai ter... Feliz não, né? Fiquei, tipo... Que a gente vai ter... Monstros orgânicos também, né? Pra mim é uma novidade. Eu não tinha visto ainda monstros orgânicos. Eu tinha visto tudo autômatas, né? No game. Interessante. Interessante. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.